Agora, mais um lançamento exclusiva, exclusiva, Estúdio Império Records, comando total, investidores DJ Tiago Sistema, este é moral. Músicas com garantia e qualidade, você encontra aqui, o estúdio que a galera aprovou, Estúdio Império Records. Comando, o investidor Tiago Sistema, o DJ número um em músicas exclusivas da atualidade. Efe, a máquina do set, radiola Black Power, Black Power, a maior referência do reggae no Brasil. Esse é o show da Imperiosa do Brasil. Mega Império System, a mega da galera. Estúdio Império Records. Telefone para contato. 99-9-82-17-79-47. Fale com o Tiago System através do WhatsApp. E garanta uma sequência de segurança. Exclusiva. Exclusiva. Estúdio Império Records. Comando Total, Investidor e DJ, Tiago System. Este é Moral. Agora, mais um lançamento. Exclusiva.